Olá, pessoal! Eu sou Clayton Crispim e no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma reação à Madonna's Dark Ballet, porque eu fiz outras reações de Madonna que vocês podem ver aqui. O primeiro vídeo de música foi Batuca, e agora eu gostaria de fazer a reação de Dark Ballet. Eu sei que estou lento, mas, de qualquer forma, melhor lento que nunca. Mas antes, como sempre, eu gostaria de perguntar se você gostou desse vídeo no final, ou se você quiser fazer isso agora, porque senão você vai esquecer, de dar um like para esse vídeo, ou um like para você. E também, se inscreva no canal, porque assim você vai ser notificado cada vez que eu upload um novo vídeo, porque eu não tenho um dia específico para postar vídeos, porque meu canal é general, e eu falo sobre muitas coisas, então eu não tenho um dia específico. Então, apertando o botão, você vai ser notificado cada vez que eu upload um novo vídeo. E também comentar algo, se você gostou ou não, dar suas sugestões, tudo com respeito, ok? Respeito com esse cara que está falando, e também com outras pessoas que estão comentando, ok? E compartilhar, compartilhar o vídeo com seus amigos, com sua família. então eu já assisti, então eu já assisti, então não vai ser, não é a primeira vez, mas eu só assisti, acho que uma vez, acho que foi só uma vez, acho que sim. Então, de qualquer forma, eu gosto de ser surpreso, então, vamos assistir Dark Ballad. Aqui vamos. Dizem-se, tchau, 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 tchau. Dizem-se, tchau, 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 tchau Eu posso sentir essa luta, é um vídeo muito dramático e a fotografia é incrível, eu acho que foi gravado em Lisboa, muitos séculos atrás, aqui na Europa, porque se eu não sei, eu vivo na Europa, eu vivo na Irlanda, então muitos países compartilham as mesmas políticas e políticas sobre a Inquisição, então nós tínhamos a Inquisição Inglaterra, a Inquisição Espana e a Inquisição Portuguesa, então eu não sei onde, em que lugar, essas imagens, esse vídeo de música foi gravado, o nome da igreja, ou de qualquer forma, da construção, mas se essas paredes são daquela época, e essas paredes poderiam falar sobre a história, sobre aquela época, o que eles poderiam falar? Anyways, é tudo que eu disse, vamos continuar assistindo. Inquisição Então nós temos a parte, especialmente essa parte, quando ela diz, porque o mundo está, e eu sei, ela vai dizer, ela está em uma flame, a jewel da dark, ela morreu no fogo, então ela foi morta, mas também o fogo significa renewal. Nós temos a phoenix, eu acho que o fogo, nesse contexto, pode ser duas coisas, você está se transformando em uma outra, ou seja, em algo maior, enfim, sim, vamos continuar assistindo. Sim, e essa parte, eu acho que essa parte, eu acho que é a parte que as pessoas estão conectando com um vídeo de música, como uma 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 música. E assim, eu acho que é uma música, como uma música, como uma música, como uma música. Eu não vou ficar cansado de falar sobre a fotografia, é tão maravilhoso. Na verdade, é um vídeo de música, mesmo que isso me diz, me faz triste, como uma música, mas é arte, é puro arte, esse vídeo de música. vamos continuar assistindo me sinto muito triste e eu amo essa parte do piano uma música eu amo essa parte essa parte representa que ela está surrogada ela está sendo julgada e é um é um muito bem como eu posso dizer mudando o tempo mudando a atmosfera eu falei sobre isso em uma das minhas reações que você pode ver aqui nas cartas que ela prepara para o momento quando ela começa a saber não sei 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 é não sei 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 mas É uma vida maravilhosa É uma vida maravilhosa É um dos melhores vídeos que Madonna tem feito Eu diria que o último tipo de vídeo cinémático que ela fez Eu não me lembro, eu acho que foi Die Another Day? É, eu acho que foi Die Another Day Eu acho que foi Die Another Day Eu acho que foi Die Another Day É basicamente, se você colocar tudo isso em conjunto, isso se torna um documentário sobre Madame X E mesmo que cada vídeo de música tem seu próprio assunto Mas também mostra diferentes faces, diferentes facets de Madame X É um vídeo incrível de música Uma das bestas Eu amo ele Ele me envolveu Ele me envolveu em uma certa forma Que eu... É quase que eu estava assistindo uma música... Um... 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 incrível, incrível, incrível só lembrar essas escenas eu não sei, eu me sinto triste eu acho que é uma das razões que eu só assisti uma vez, porque é difícil ver como as pessoas em todo o mundo estão sendo julgadas estão sendo julgadas por causa de suas bênçãos para a liberdade especialmente porque se a sua bênção não fornece ninguém você só quer com justiça, igualdade para todos, o direito de que as pessoas ser o que elas querem ser por causa disso e eu acho que é o que isso representa, porque o que acontece com João e Dark se você conecta com as coisas que estão acontecendo hoje, não é diferente, talvez a forma que as pessoas estão sendo julgadas em alguns países em alguns países outros países aqui no Oeste mas também no Oeste também, eu vejo muita violência contra as pessoas por causa do seu pensamento por causa do que eles são mas aqui, em democracia em todas as democracias nós também vemos esse tipo de julgamentos e agora, por causa da mídia e na internet cada vez que você poste um vídeo ou você poste sua opinião no Facebook, no Twitter você tem um monte de hate 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 que eu não entendo então, é um tipo diferente de destruir a vida de pessoas você está destruindo especialmente se você é um homem você está destruindo eles então, é um tipo diferente de inquisição se você sabe o que eu quero dizer então, sim é isso então, espero que vocês tenham gostado esse vídeo novamente, se você gostou dê um like se inscreva-se me no meu redes sociais também e se inscreva se você não se inscreve já e vejo vocês no próximo vídeo tudo bem tchau tchau tchau